Agora, o quarto quesito é o fator propósito. Ele não pode ser só trabalho por trabalho, mas tem que ter propósito. Da mesma forma que o curso em si, ele tem um propósito claro e bem definido, de formar um curso completo, no menor tempo possível, o instrutor tem que ter esse propósito também. Ele tem que ter um propósito claro e bem definido. E, inclusive, para poder desempenhar bem as suas funções, para correr atrás do prejuízo, para ser um cara do bem, dar o seu melhor. O cara tem que sonhar, tem que querer crescer, tem que querer desenvolver. E a gente quer que o instrutor seja próspero em tudo o que ele faz. E o significado de prosperidade é justamente ele se desenvolver sempre em todas as áreas. Se desenvolver continuamente, né? Seja como músico, como instrutor, como líder. Então, o instrutor precisa ter em mente, querer se desenvolver, querer crescer, ganhar mais. Isso tudo faz parte. O fator financeiro, por exemplo, é como se fosse um termômetro. E esse termômetro, ele mede se o que você está fazendo está sendo de excelência ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, se o seu trabalho está sendo bom, então é natural que você tenha mais alunos. E todo mundo reconhece. Agora, o contrário também é assim. Se o trabalho não está sendo bom, a tendência é ganhar cada vez menos, é perder aluno, é perder trabalho, porque os alunos vão saindo. E a Som Club, ela tem um controle financeiro, um sistema de controle financeiro muito legal para os instrutores. Quando o instrutor dá aula dele ou presta algum serviço para a escola, já aparece no aplicativo da escola quanto que ele vai receber de forma automática. E tudo que ele precisa fazer é abrir o aplicativo da escola no celular dele e ver. E por que isso é importante? Para que o instrutor não fique preocupado com a recompensa e possa focar no trabalho dele. O instrutor, ele tem por natureza querer ajudar e querer fazer o bem. E não negar informação para o aluno, por exemplo. Ele já trabalha para ajudar o aluno. Então, com o aplicativo, ele pode verificar e ter certeza de quanto ele tem para receber. Por isso que o aplicativo ajuda, porque ele torna essa parte automática. Essa parte da recompensa, ela já é automática, está ali para ele. E a prioridade continua, a prioridade do professor continua sendo as pessoas e a consequência é receber por isso e vai estar ali no aplicativo. Então, está tudo certo. Obrigado. 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 Obrigado.